certa prática, né, depois de um ano de pandemia. Olá, Tássia, obrigado pela introdução, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando, tenho a imensa honra mesmo de ter aqui Lauro Scorell, um dos grandes artistas do cinema brasileiro, um dos grandes técnicos do cinema brasileiro e também um homem que esteve envolvido com a formulação de políticas, com a criação de uma entidade muito importante, enfim, nós vamos falar de muitos assuntos aqui, primeiro, boa noite Lauro, como você está? Boa noite André, bom estar aqui com você, é um prazer ter a chance de bater um papo com você, muito obrigado por me receber e podemos falar desses assuntos que você mencionou, estou aqui à disposição. Lauro Scorell trabalhou como diretor de fotografia, um dos grandes diretores de fotografia do cinema brasileiro, a gente estava falando antes de começar, que ele deu, é claro, tem o talento, mas deu a sorte, né, de começar a trabalhar profissionalmente no final dos anos 60 e, portanto, nos anos 70, que foi um momento extraordinário do cinema brasileiro, em que filmes brasileiros faziam 10 milhões de espectadores, 6 milhões de espectadores com muita facilidade, chegava, o cinema brasileiro chegou a ocupar 35, 38% do mercado, então, devia ser muito gratificante, né, poder estar envolvido nesses filmes e o Lauro trabalhou com os grandes nomes do cinema brasileiro, Leon Isma, Hector Babenco, Carvana, Glauber Rocha, enfim, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar por aí, como é que foi que você entrou na fotografia e no cinema? André, quer dizer, mas, sei lá, sintetizando a fotografia é uma coisa que fez parte da minha vida desde sempre, quer dizer, eu sempre faço uma, eu sempre lembro até da figura do meu pai fotografando a família, o desejo de ter uma câmera fotográfica, começar a fotografar. Num certo momento na minha família, o meu irmão mais velho, o Eduardo Escorel, digamos, começou a manifestar o interesse por cinema e começou, digamos, a se direcionar a fazer um curso de cinema famoso, do Anderson Resdorf, que teve no Rio de Janeiro, e eu comecei, então, a pensar, digamos, a tomar contato com esse grupo e me interessar por esse grupo, porque essas pessoas com quem o Eduardo convivia frequentava a nossa casa, eu comecei a conhecer Davi Neves, Jabô, Cacá, comecei a conhecer esse pessoal, e eu tinha esse gosto pela fotografia, de praticar a fotografia, e num certo momento, acho que deu um estalo, digamos, na minha cabeça, eu achei que a fotografia era um caminho para eu me integrar nesse grupo, junto a essa geração, que era formada por pessoas muito especiais, muito interessantes, muito inteligentes, uma série de artistas que você mencionou, da maior importância. Então, eu comecei a visitar setes de filmagem, muito rapaz, eu ainda estava no colegial, então, e tive a sorte, se você quiser, no fundo é uma sorte, que eu fui experimentar uma câmera que eu tinha acabado de ganhar, no set do Terra em Transe, fiz umas fotografias, e eu acho que para agradecer ao Glauber, sem nenhuma, digamos, segunda intenção, porque realmente eu estava no segundo colegial nesse momento, eu mandei meia dúzia de cópias pro Glauber de presente, acho que foi um gesto, assim, que me ocorreu, e para minha surpresa, dois, três dias depois, eu recebi um telefonema de que, não, agora você tem que vir na filmagem todo dia fotografar, então, de repente, eu virei, assim, o Luiz Carlos Barreto era o diretor de fotografia do filme, e ele fazia o estilo também do filme, então, foi uma maneira também que acho que eles encontraram de aliviar a carga do Luiz Carlos, que estava muito ocupado, mas, para mim, me abriu a porta do cinema, porque aí eu fiz fotografia, já acompanhei, né, acho que da metade para o fim, o filme, e aí fui meio, ah, não, ele sabe fotografar, e aí outros filmes começaram a me chamar para fazer fotografia de cena, e aí eu fui me aproximando da profissão, que você conhece bem, não sei se eu resumi demais. Não, não, tá, enfim, como você achar bom? E como é que você virou diretor de fotografia? de cinema? Olha, na verdade, eu sempre quis ser fotógrafo de cinema, no momento que eu comecei a pensar em entrar para o cinema, eu pensei, e eu tinha uma coisa engraçada, porque eu me achava capaz de, quer dizer, eu ouvia as filmagens e achava que eu podia fazer o que aquele, que o Mário Carneiro, que o Dibe e o Afonso estavam fazendo, e o convívio com essas três figuras em sets comandados por eles foram fundamentais, quer dizer, eu tinha oportunidade de acompanhar o Mário filmando, iluminando o Capitu, fazer assistente do Afonso e do Dibe, e esse convívio foi muito importante. Então, eu passei da fotografia de cena para assistência de câmera e fui me colocando, digamos, na pista, vamos dizer assim. E era uma época que tinha toda uma geração emergente de talentos, assistentes virando diretores, uma série de, digamos, existia um número de fotógrafos que não era tão grande assim para o volume da produção. Então, digamos, foram surgindo oportunidades para eu fazer um curta-metragem, para eu acabar um trabalho assim, o Dibe saía de um filme, não, faz para mim dois dias que ficaram pendurados, eu fui meio, digamos, pegando as oportunidades que surgiram e trabalhei na Cabra Vana Farca, viajei pelo Brasil inteiro naquela ocasião, também como assistente do Afonso e como fotógrafo de segunda unidade, até que surgiu a oportunidade de trabalhar com o Leon Hirschman no São Bernardo, que foi, digamos, que inicialmente ia ser fotografado pelo Luiz Carlos Barreto, eu ia ser apenas operador de câmera, e nas vésperas da filmagem o Luiz Carlos me chamou no escritório dele e disse eu estou cheio de projeto aqui, eu sou produtor, não sou mais fotógrafo, vai lá você e faz o filme. E naquela época aconteciam coisas assim, que aí ligou para o Leon, o Leon ficou na dúvida, ligou para, não sei, para algum colega mais velho, não, o Lauro dá conta, pode chamar. E aí eu tive essa primeira oportunidade, que foi o São Bernardo, e o São Bernardo me abriu a porta realmente da profissão e me colocou na pista para fotografar os projetos. Olha que começo, né, São Bernardo, né, um filmaço, resultou bem, Leon Hirschman também, que realmente, um momento especial, né, isso que você falou, né, de que muito assistente estava virando diretor, né, o Dib deixou uns dias para você fazer, eu acho que isso também tinha a ver com uma efervescência de produção, né, começo dos anos 70, tinha muito filme sendo feito, né? Tinha muito filme sendo feito e havia um grupo de pessoas, feito eu digo sempre, querendo aprender a fazer cinema, era um grupo muito solidário, que compartilhava, todas as experiências eram compartilhadas, quer dizer, se falava muito de cinema, se falava muito dos filmes que estavam sendo feitos, os problemas técnicos que tinham acontecido num filme, o novo equipamento que chegava, quer dizer, não havia tanto acesso à informação feitual hoje em dia, mas todo mundo que tinha uma peça nova, digamos, do quebra-cabeça, compartilhava imediatamente essa informação, esse conhecimento. Então, essa efervescência era muito contagiante, né, havia um entusiasmo muito grande no que se fazia, na importância do cinema, e isso que você diz, que você mencionou na sua apresentação, as pessoas iam ao cinema, quer dizer, os filmes tinham uma repercussão, era um evento cultural de enorme repercussão, cultural e comercial, então tudo isso, digamos, criava uma atmosfera que para um garoto feito eu, de 17, 18 anos, era impossível resistir, né, quer dizer, eu não tive como não entrar nesse universo que me foi aberto. E é dessa época já o famoso Bar da Líder, ou é posterior? Não, o Bar da Líder é dessa época, eu sou, eu fui muito pouco ao Bar da Líder, quer dizer, isso é o Bar da Líder, que era em frente ao laboratório Líder, onde os filmes eram revelados, onde esse grupo todo se reunia e comentava o que tinham visto, os filmes eram, digamos, as cópias de trabalho eram exibidas para o grupo, as pessoas comentavam, isso era um ritual, num tempo em que a gente filmava apenas oito horas por dia, ir ao laboratório depois, ver o que foi filmado no dia anterior e refletir sobre isso, também fazia parte do aprendizado e daquele momento. Mas eu fui muito poucas vezes ao Bar da Líder, eu sou um pouco bem mais moço do que essa turma. Mas fala um pouco, você falou da caravana do Farkas, né, acho que pouca gente conhece isso, como é que, conta um pouquinho disso e da sua experiência dentro desse projeto tão maravilhoso, tão incrível, tão importante, né? Esse projeto, para mim, foi um projeto maravilhoso, muito revelador, porque eu não conhecia o Brasil, na verdade, eu era uma pessoa que circulava apenas entre Rio e São Paulo, e quando eu me aproximei do Afonso Beato, que era meu professor na Escola de Desenho Industrial, de fotografia, e propus que eu gostaria de trabalhar com ele, eu já tinha fotografado uns curtas e tal, ele me disse, olha, eu tenho um projeto assim, que é viajar, partir para o Nordeste, para fazer documentários. Você quer vir comigo, você vem de meu assistente, e também você faz a segunda unidade, que vai acontecer. E é um projeto maravilhoso, porque é um projeto que é a continuação já de uma primeira série que o Thomas tinha produzido, mas é um projeto que nós saímos, pela minha lembrança de São Paulo, em um carro, cheio de equipamento e negativo, e cinco pessoas, para fazer meia dúzia de filmes, e foram feitos mais de 30 filmes. Quer dizer, o Thomas, que era um produtor extremamente generoso, era o Geraldo Sarno, que dirigia, o Paulo Gil Soares e o Sérgio Muniz. E o Thomas deu a instrução do nosso produtor, foi, qualquer coisa interessante que encontrarem no caminho, parem e filmem. Então, além dos filmes que já estavam planejados, o Viva Cariri, do Geraldo, o Frei Damião, do Paulo Gil, tinha uns que já estavam pensados. Fomos encontrando várias outras situações que geraram novos filmes. Então, para mim, que saí de São Paulo, que foi Ceará, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Alagoas, Sergipe, devo estar esquecendo alguma coisa, e cidades no interior desses estados, foi um projeto que me apresentou o Brasil de uma maneira muito profunda e ficou marcado na memória. Foi uma oportunidade, foi um grande privilégio também estar nesse projeto. Com certeza, porque... E uma experiência de, vamos dizer, de um cinema muito cru, um cinema do momento, não é aquela coisa de filmar uma ficção em que você tem mais controle sobre as circunstâncias. Imagino que era algo ali do... Viu pela janela, parou, ligou a câmera e tem que filmar. Exatamente, exatamente. Quer dizer, tinha algumas coisas que você planejava, que você sabia, vai ter uma vaquejada, em tal fazenda, domingo a gente vai filmar isso. Tinha, na verdade, a caravana tinha dois carros. Tinha um carro que ia na frente, que o Sérgio Muniz dirigiu só no final, ele preparou várias filmagens, e Geraldo Sarno e Paulo Gil é que iam conosco. Então, eles iam meio mapeando coisas que o Geraldo e o Paulo Gil, que são da Bahia, conheciam muito bem já a região. Então, essa viagem foi muito bem planejada. Mas a figura do Thomas Farkas é incrível, porque ele realmente... E era um projeto de levar toda essa cultura popular, a cultura brasileira, para as universidades. O projeto dele era muito mais ambicioso, porque ele queria, digamos, colocar projetores 16 milímetros em todas as universidades do Brasil, onde esses documentários seriam exibidos. Hoje, com a gente estar aqui nessa conversa, parece um projeto estrambótico, né? Mas, naquele tempo, era um projeto extremamente avançado para a nossa realidade. Com certeza. E imagino a diversidade, né? Porque, se hoje o Brasil ainda é um país tão diverso, há quase 50 anos atrás isso, né? É, 50 e muito, 55, sei lá. O impacto devia ser ainda maior, né? Ainda mais impressionante. Com certeza. O contraste para São Paulo e para o Rio era enorme. Para mim, foi uma revelação da realidade do país, com a qual eu não tinha tido nenhum contato até então. E fala um pouco desse período dos anos 70, né? Você trabalhou com o Kaká, Bye Bye Brasil, Enfim, o Héctor, Rei da Noite, Enfim, vários cineastas. É, na verdade, depois do São Bernardo, eu tive a... Eu meio emendei o São Bernardo um pouco depois, fazendo o Toda Nudez Será Castigada, do Jabor, que foi, digamos, foi ver na Moviola o que o Leão estava montando, o filme não estava nem pronto, e achou que o trabalho era legal, e me chamou para fazer o Toda Nudez. Então, em 73, os dois filmes foram lançados, meio um atrás do outro, e com isso, eu, digamos, passei a ser considerado um fotógrafo, digamos, confiável, que podia ser convidado para outros projetos. Então, aí eu fui, digamos, fiz uma série de filmes, né? Eu fiz o Rei da Noite com o Babenco, depois fiz o Lúcio Flávio com ele, fiz o Bye Bye Brasil com o Kaká, fiz o Amor Mandido com o Bruno Barreto, quer dizer, eu fui filmando e fazendo documentários também, mas eu fiz alguns documentários, inclusive alguns que eu também dirigi. Então, os anos 70 e os anos 80 foram anos, digamos, que eu tive muito ligado a esse grupo do Cinema Novo, chamado Cinema Novo. Então, eu fiz, acho que, cinco filmes com o Kaká, três com o Jabô, cinco com o Héctor, que foram parcerias que se estabeleceram, então, que me permitiram crescer profissionalmente até junto com eles. Os filmes foram se tornando mais complexos, a infraestrutura técnica foi se sofisticando, a demanda foi se sofisticando também. Era um pouco isso que eu queria falar, porque o cinema brasileiro dos anos 70, esses grandes filmes dos anos 70, filmes que impactaram, se citou vários, e os dos anos 80, para mim, que fui espectador desses filmes, é muito visível que a fotografia muda muito. Não necessariamente os enquadramentos, mas você vê que tem um investimento maior em fotografia. Queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo, como é que você, de certa maneira, foi um dos estimuladores disso. Como é que foi esse processo? Eu acho que é um processo que vem com os diretores produtores, quer dizer, digamos, vamos chamar assim, uma certa precariedade técnica, ou, digamos, os limites técnicos que existiam, começaram, digamos, a ser questionados, as pessoas começaram a ter projetos mais ambiciosos, até no sentido de procurar, digamos, novos mercados e novos públicos. Então, você escutava, não, o som não sei o quê, a projeção não sei o que é lá. Então, eu acho que, meio naturalmente, para a minha geração e até para os meus mestres, a demanda para que a gente se aprimorasse tecnicamente, para a gente compreendesse as diferentes questões técnicas e que a gente atuasse para melhorá-las, digamos, foram se colocando como parte da profissão, quer dizer, parte da profissão, você entender o que é um laboratório que revela o filme, como é que ele está funcionando, o que pode ser melhorado ali dentro, a cópia, a qualidade de uma cópia, por que uma cópia sai diferente da outra, por que o microfone, o alto-falante no cinema não reproduz o que a gente escuta quando a gente mixa o filme, quer dizer, essas demandas, quer dizer, porque essas críticas existiam, essas críticas eram colocadas, e eu acho que, para a minha geração, seja de técnicos de som, seja de fotógrafos e de outras áreas também, nasceu a necessidade naturalmente da gente se aprimorar, se sofisticar técnica e esteticamente para contribuir com essa, digamos, com essa melhoria que você detecta quando você comenta. Quer dizer, se eu pensar como eu fiz o São Bernardo e pensar como eu fiz o Edilson Black Tie dez anos depois com o mesmo Leon, a diferença, digamos, de patamar de produção, de recursos disponíveis, do controle que eu tinha sobre o meu próprio trabalho, sobre o laboratório, etc., etc., é de 20 para 100, não entende? Quer dizer, porque aí você, o Black Tie é um filme que a gente desenha, que a gente planeja, que a gente prepara os cenários, tem toda uma aproximação, mas quando eu passo a pensar nos dois filmes, tem a mesma cabeça pensante atrás dos dois, que é a do Leon Wirtman, que é, para mim, talvez um grande e inesquecível parceiro. Mas ainda nisso, na fotografia, eu acho que é mais visível, porque o som, a gente, espectador, achava que o som do cinema brasileiro era ruim, mas o problema eram as caixas de som do cinema, porque o som dos filmes não era ruim. A gente mesmo tem aqui diversos filmes brasileiros no Alacarte, dos anos 70, Lúcio Flávio é um, Rei da Noite, enfim, outros, que a gente assiste hoje e o som é bom, não é um som blá, 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 Imex, mas ele é absolutamente bom. Na fotografia, eu acho que é mais visível. E aí eu te pergunto um pouco, a equipe aumentou, a iluminação aumentou muito, você tinha mais tempo, além do laboratório, claro, mas eu digo do sete, o que você, além do seu talento, mas não é que o Lúcio Flávio ou o São Bernardo não são bem fotografados, são deslumbrantes as fotografias, elas servem ao filme, mas quando você fala de Elian's Noose Black Tie ou, enfim, outros filmes dos anos 80, a imagem é mais rica, aonde você vê essa diferença? Olha, é curioso, porque é como o cinema, a gente brinca, que o cinema meio nasceu documental e ficcional ao mesmo tempo, quer dizer, então, no primeiro momento, eu acho que a gente tinha o discurso dos filmes cinema-novistas era a coisa mais importante, quer dizer, era o discurso que interessava, era o que se fazia. A linguagem visual, a não ser que você pegasse uma pessoa feita o Rui Guerra, que era uma exceção nesse grupo, que traz o Ricardo Aranoves de fora, que é uma influência também, que é importante também na minha formação, indiretamente, mas eu sempre prestei muita atenção nele, no que ele fazia, do que ele dizia, mas, a partir de um certo momento, esse discurso já não atende mais, eu acho, quer dizer, ao desejo do próprio diretor, o diretor começa a te colocar questões que exigem de você. Então, eu lembro, por exemplo, quando o Cacá me chamou para fazer o Bye Bye Brasil, por exemplo, o Cacá chegou, o Cacá Diego chegou de uma viagem que ele tinha feito ao Nordeste, começou a me descrever o que ele tinha visto e o que ele gostaria de ver no filme que nós íamos fazer juntos. Quando acabou essa conversa, ele disse que você peça o equipamento necessário para fazer isso que eu estou pedindo. Se você achar que você precisa de um arco voltaico, que na época era uma extravagância, você peça um arco voltaico. Então, digamos, foram pedidos dois arcos voltaicos, mais um gerador, mais um caminhão, para seguirem naquela caravana para o Norte do Brasil, para poder fazer um plano todo azul atrás de uma igreja onde a televisão está iluminada. Então, digamos, eu acho que o meu aprimoramento, e não só meu, de vários colegas, está diretamente ligado a um projeto de aprimoramento, digamos, coletivo mesmo, do grupo pensante, vamos dizer assim. Então, a gente atuou no laboratório, a gente... Quando eu fiz o quilombo, quer dizer, os primeiros refletores de HMI que foram, digamos, trazidos ao Brasil, importados, foram importados pelo quilombo. Eu fui à França comprar os refletores para fazer o quilombo, porque o Kaka e eu achávamos que era o tipo de luz que a gente precisava para fazer a imagem que se imaginava para aquele filme. Então, eu tive... Porque o próprio Luiz Carlos Barreto, por exemplo, era um produtor que vestia muito na qualidade dos seus filmes, muito incentivado também pelo seu filho, pelo Bruno. O Bruno era uma pessoa técnica. Então, quando nós fizemos o Amor Mandido, a primeira câmera silenciosa, blimpada, com lentes áis, de ultra-luminosidade, foi comprada para a produção daquele filme. Então, digamos, as coisas andam meio juntas. Eu acho que eu tive a oportunidade de estar trabalhando com pessoas que tinham essa preocupação. E eu tinha a preocupação de corresponder, digamos, a essa expectativa. Claro. Bom, aí dos anos 80, a gente tem a sua aventura, sonho sem fim, que é o filme que nós colocamos aqui. Eu tenho muito orgulho, muito prazer. Eu até, não sei se você viu, a gente, eu faço um cardápio semanal, um vídeo, que eu falo das estreias, e eu contei de uma história pessoal com o seu filme, que eu tive o prazer de assistir, na semana da estreia. E foi um filme que, para mim, falando aqui, de todo o coração, por isso que eu fiquei muito atrás da gente ter esse filme, porque eu estava no começo da faculdade e fazia administração de empresas, mas eu gostava muito de cinema. e eu fui assistir o filme em uma sessão no Cine Metrópole, aqui em São Paulo, era um cinema grande. Eu lembro. Opa, congelou. Lauro? Eu estou te ouvindo, mas a sua imagem está congelada para mim, mas eu estou te ouvindo. Ah, tá. Desculpa. E era um cinema enorme e naquela época dava para ir no cinema à tarde. Então, eu fui em uma sessão à tarde do seu filme e foi muito incrível. Um filme lindo, um filme que é um filme de amor ao cinema, com um elenco maravilhoso. Eu não conhecia nenhum daqueles atores, obviamente, que não fossem da televisão, que era o meu universo maior. Foi um dos primeiros filmes brasileiros de longa-metragem que eu assisti e fiquei, assim, muito impressionado. E aí é o seu único longa-metragem como diretor, quer dizer, o único seu longa-metragem de ficção como diretor. Então, assim, o que que te levou fotógrafo a querer fazer este filme? Olha, eu até hoje me coloco como diretor de fotografia. Quando eu me apresento, cineasta, diretor de fotografia. Quer dizer, acho que a minha vocação primeira é a fotografia. Mas eu comecei a ter vontade e acho que também o Sonhos Sem Fim também se insere nesse processo de aprendizado que a gente estava comentando antes. Eu comecei também a ter vontade de fazer um filme meu que eu pudesse fazer do jeito que eu achava que ele devia ser feito. No sentido de como você montava uma equipe, como é que você articulava os diferentes departamentos. Eu acho que o Sonhos Sem Fim tem essa qualidade. É uma coisa muito... É um projeto muito coeso, digamos, entre direção de arte, figurino, fotografia. E isso era uma preocupação que eu tinha porque muitas vezes nos filmes que eu fotografava alguns departamentos eram mais impermeáveis. Não aceitavam sugestões do fotógrafo. Eu não achava que você não tinha... Por que ele está dando palpite na cor da parede? Coisas desse tipo. Eu vivi coisas desse tipo. Então, foi se formando em mim a vontade de fazer um filme mas eu não tinha muita clareza de que filme seria esse. E aí, em um certo momento, eu recebi um livro, uma publicação do Embra Filme que tinha um texto da Maria Rita Galvão e do Rudá de Andrade que contava a história desse pioneiro do cinema brasileiro, que é o Eduardo Abelino. E quando eu li aquele texto, eu disse, uai, tem um filme aqui. Isso aqui é um filme. Na hora que eu li a vida dessa pessoa, digamos, e aí tinha... Eu lembro que eu peguei esse texto, levei para um amigo querido, o Jorge Duran, que é poteirista, cineasta também, e eu disse, Duran, tem filme aqui, você não acha que tem um filme? Eu lembro da minha dúvida e o Jorge dizendo, claro que tem um filme, Laura. Então, digamos, eu fui me apaixonando por aquela ideia e comecei o processo de cavar a produção para fazer esse filme que demorou acho que uns três anos até eu conseguir botar de pé e fiz esse filme aonde, digamos, eu consegui praticar um cinema que eu achava que eu sabia fazer, como fazer. Tive uma sorte de reunir um elenco maravilhoso, entendeu? O Richelli já era meu amigo, já tínhamos feito o Edson Black Tie, eu já conheci o Richelli do Black Tie, mas aí se juntaram ao projeto, a Débora Bloch, a Fernandinha Torres, a Marieta Severo, o elenco que você mencionou, o filme tem um elenco muito rico, na verdade, e a gente teve uma coisa muito bonita porque o Nelson Nadotti, que é um diretor do Rio Grande do Sul, ele, digamos, embarcou no projeto, ele tinha sido assistido, nós tínhamos trabalhado juntos no Quilombo, no Cacá, e ele, então, me apoiou muito no sentido de levar o filme para o Rio Grande do Sul e fazer o filme no Rio Grande do Sul com os atores gaúchos, com grande parte da equipe do Rio Grande do Sul. E, assim, o casamento desse pessoal lá de Porto Alegre conosco, que vivemos do Rio e algumas colegas de São Paulo, acho que me permitiu fazer um filme que junta coisas que são preocupações, quer dizer, eu gosto de um cinema que entretém, que informa, quer dizer, eu gosto de trabalhar com a história e eu tinha tido também uma experiência anterior que eu tinha feito um documentário que eu acho que você conhece, o Libertários, um documentário feito também sobre a história do momento operário, onde eu trabalhei muito com material de época, filmes de época, fotografias de época, e eu lembro que naquela ocasião, até inclusive no Libertários tem uma pequena encenaçãozinha que eu faço com o Otton Bastos, eu pensava, ao manusear aquele material, seria muito lindo dar vida a essa época e a essas imagens, então o Sonho Sem Fim juntou um pouco todos esses elementos, eu devo ter esquecido de algumas, juntou um pouco essa história da gestação do Sonho Sem Fim. Eu fui rever o filme agora, que ele entrou no nosso streaming, claro, estava com saudades de ver o filme, e eu fiquei impressionado também, você falou desse elenco maravilhoso, que é absolutamente, mas você também juntou um Dream Team, assim, o diretor de som, a figurinista, o montador, o cara da música, são os grandes nomes do cinema, enfim, claro, tinha outros, mas enfim, são grandes nomes, acho que você falou de poder fazer do jeito que você queria, você também conseguiu ter esse privilégio, de ter essas pessoas tão talentosas. É, porque na verdade, André, essas pessoas todas já tinham trabalhado comigo em projetos de terceiros, digamos assim, então, feito, eu disse, na atmosfera desse tempo, que você não, você fala cinema de manhã, de tarde, de noite, você almoça e janta falando de cinema, então você falava com a figurinista, então eu entendia quais eram as questões da figurinista, as questões do diretor de arte, as questões do som, até a questão do elenco, que você, de repente, o cara diz, não, mas esse diretor não fala comigo, e qual será a coisa, então, eu quando comecei a montar o projeto, o Gilberto Sanqueiro, o montador querido também do filme, e tive a sorte, eu tive duas grandes sortes também, tenho que mencionar aqui, que foi o meu irmão, Eduardo Escorel, topar ser o produtor executivo do filme, que foi assim, me deu muita segurança, e para a má surpresa nossa, ele propôs ao Carlos Alberto Prates Correia, o cineasta de Mineiro, do Cabaré Mineiro e outros, que fosse o diretor de produção, porque ele não queria estar no sete, então o Eduardo estava no Rio, e o Carlos Alberto estava conosco no Rio Grande do Sul, então eu estava me sentindo muito à vontade, protegido, querido, e todo mundo curtindo fazer aquele filme, porque o filme é um pouco a história de todos nós, e acho que todo mundo embarcou na viagem do filme, o Zé Tadeu Ribeiro, que fez uma fotografia linda, era meu assistente, quer dizer, ele tinha começado a fotografar, acho que é o segundo ou terceiro filme que ele está fotografando, então eu estava trabalhando com colegas de trabalho, e a gente tinha uma ambição, o projeto, todo mundo comprou o projeto, então esse Dream Team, eu sou muito grato, agora inclusive, quando saiu a notícia que o filme ia entrar no streaming, foi questão de mandar um e-mail para cada um deles, olha, agora o filme está disponível, uma cópia muito bonita, vocês se quiserem podem matar a saudade. Que bom, e aí me fala, com todo esse sucesso, quer dizer, a produção foi legal, você conseguiu fazer o filme que queria, o filme foi premiado, o filme teve um resultado, o filme está aí, você assiste o filme, 35 anos depois, e o filme é delicioso, por que você não fez outro filme de ficção? Olha, André, você vai achar, para não responder diretamente, eu vou responder de outra maneira, quando eu estava no meio do lançamento do filme, que é a parte, você me desculpe, para mim, a mais difícil e complexa do processo, de fazer um filme, eu acho que você sabe disso, você já passou por isso também, eu recebi um telefonema do Hector Babenco, com quem eu já tinha feito o Rei da Noite e o Lúcio Flávio, aí quando ele fez o Pixote, eu estava fazendo um outro filme, que então ele fez o Pixote com o Rodolfo Sanches, fez também o Beijo da Mulher-Aranha com o Rodolfo Sanches, e em função do sucesso do Beijo da Mulher-Aranha nos Estados Unidos, ele recebeu o convite para dirigir o Iron Weed, aquele filme americano, o primeiro filme americano dele. Então, eu recebo um telefonema do Hector, a pergunta primeira do Hector, você ainda fotografa ou você é diretor de cinema? Então, eu digo, do que se trata? Ao que vem essa pergunta? E a pergunta era se eu queria para os Estados Unidos fazer o Iron Weed com ele. e aí o Iron Weed, digamos, abriu toda uma outra história, digamos, de trabalho que foi me... Eu pensei em alguns projetos ao longo dos anos de ficção, mas o Iron Weed levou ao... Brincando nos Campos do Senhor, que levou a não ser ao qual, que não... Então, a vida foi indo numa outra direção e eu pensei em adaptar uns dois livros, mas não levei adiante, não tive perseverança e agora, mais recentemente, eu consegui, através do documentário, voltar a praticar um pouco a direção, mas acho que num momento correto. eu tenho... Para mim, o convívio no set de filmagem, fazer os filmes, fotografar os filmes, fora o trabalho que dá, é muito prazeroso, porque se aprende muito, se conhece muito, então... Então, eu passei... Estou esses anos todos ligados à produção, então isso também me dá muita satisfação. Claro. Então, mas no fundo é uma resposta que eu posso te dar, quer dizer, não é... Quem sabe ainda saia uma ficção aí. Que bacana, que bacana. Acho que a vida vai tomando caminhos, e a gente vai seguindo. Você falou dessa coisa de ter aberto portas, eu vi no seu currículo, e eu não sabia, que você fez um filme com Harold Ramis. Com Harold, claro, Harold Ramis, exatamente. Que é um cara super engraçado, quer dizer, caça fantasmas, enfim, fez um... Eu não conhecia esse filme, como é que foi essa experiência? Olha, encantadora. O Harold, infelizmente, já nos deixou, ele teve uma doença séria, e eu fiquei muito triste, porque ele foi... É um filme muito curioso, assim, é um filme, é uma comédia negra americana, muito, no universo, um dia eu posso te emprestar o DVD, eu tenho aqui, mas foi muito... Aprendi muitas coisas com o Harold, quer dizer, ele me abriu, na verdade, é um filme produzido na Paramount, então eu fiz um filme de estúdio, entrei para o sindicato americano, todas essas coisas que eram, digamos, desejáveis em um determinado momento, e o convívio com ele é uma pessoa absolutamente encantadora, é uma pessoa seríssima, super bem informada, quer dizer, não é... não tem nada de caça-fantasmas, digamos assim, com personalidade, e foi uma experiência muito prazerosa, foi porque a gente filmou em Chicago, filmamos em um estúdio da Paramount, em Los Angeles, e a maneira, e ele foi muito generoso na maneira que ele me... me permitiu entender o funcionamento do estúdio, como é que era, as relações com os produtores, uma série de coisas que eu ainda trago na bagagem, assim, é uma pessoa que deixou saudade. É, e é isso, né, eu sempre tive essa impressão, né, porque ele estava junto, né, de John Belushi, de Dana Croyd, que parecem ser daquele jeito na vida real, mas o Ard Ramos, justamente, eu sempre tive a impressão de que ele tinha um jeito de ser um cara mais do riso do que da gargalhada, né, de um humor mais sofisticado, né. Um risinho assim contido, até o jeito dele rir era diferente. e era ótimo, eu lembro sempre dele, a gente conversava o que a gente ia filmar, aí ele dizia assim, quanto tempo você precisa? Ah, 50 minutos, sei lá, uma hora, tá bom, então eu estou ali, aí ele estava pegando, fazia palavras cruzadas, sentava no canto do set, ficava fazendo palavras cruzadas, de vez em quando olhava para ver se estava eu, tá pronto, tá pronto, ok, vamos filmar, quer dizer, era assim, era muito, e ainda teve uma coisa curiosa, que esse filme foi feito durante a Copa do Mundo de 94, em Los Angeles, nós estávamos em Los Angeles, então ainda tinha uma coisa engraçada, porque os jogos do Brasil eram na hora do almoço, do segundo tempo, já tinha que estar filmando, então o meu assistente colocava no VideoAssist, no canal de televisão, e o meu assistente tinha a missão de me dizer se acontecesse alguma coisa no jogo, e o Harold não tinha o menor interesse para o futebol, era muito engraçado, ele dizia, não entendo, 90 minutos para fazer um gol, não entendi a nossa paixão, mas era um bom companheiro. Que bacana, que bacana, e aí vamos falar um pouquinho do... Eu vi que você fez dois filmes recentes que eu acho que não estrearam ainda, filme do Joel Zito. Isso, na verdade, antes da pandemia foi um ano até bom, eu fiz três filmes naquele ano, eu fiz o Lodo do Elverso Raton, que passou na Mostra de Tiradentes, mas que está esperando para entrar no circuito, que é a adaptação de uma história do Murilo Rubião, fizemos lá em Minas, todos os atores do grupo Galpão, que é um filme muito curioso, muito diferente. Depois fiz um documentário com a Lina Chami sobre o Cobra, sobre o artista que faz o muralista do Cobra. Sim, sim, muito bacana. Que está pronto também, acabamos. E agora estou finalizando O Pai da Rita, que é o filme do Joel Zito, que é uma história sobre paternidade, dois sambistas no Bixiga, é um filme que se passa todo no Bixiga. Que bacana. Esse eu estou marcando luz, cheguei agora um pouco do laboratório, estava fazendo a marcação de luz. Estou com esses filmes para quando... Não sei se eles irão para o cinema, André, ou irão direto para o streaming. Vai ser complexo quando voltarem os cinemas, porque tem tanto filme que ficou, não vai caber, não vão caber todos os filmes, vai ter que ter uma... E eu acho que hoje mesmo, hoje, certos filmes, não é por uma questão de ser melhor ou pior, de ser mais rico ou mais pobre, mas é mesmo, eu acho que certos filmes não motivam as pessoas a irem ao cinema, eles vão encontrar uma colhida muito melhor se lançados com capricho no streaming, eles terão mais visibilidade, eles terão... E evitam o que é, às vezes, uma frustração para o cineasta, que passa cinco anos fazendo um filme, aí o filme estreia e... Claro. São pouquíssimas pessoas no cinema, parece que o filme não é bom, e na verdade, é que a realidade do mercado de salas hoje é muito particular, né? É, eu estava comentando com um amigo hoje que, até que eu eu vejo que a... Acabamos de ter o É Tudo Verdade, o festival, a quantidade de filmes que eu vi sem sair de casa, jamais seria alcançada se o festival estivesse acontecendo nas salas de cinema. Eu não sairia tantas vezes de casa para ir ao cinema, essa é a pura verdade. Então... Claro. Mas... Não, mas olha, eu estou super contente que as pessoas tenham a chance de ver O Sonho Sem Fim de novo. Quer dizer, eu acho... Acho que é um filme que tem um trabalho de muita gente, você tem a Débora Bloch, digamos, jovem, que foi também uma super companheira de trabalho, a Imara Reis, que foi premiada em Gramado com o Melhor Atriz Coadjuvante. Então, tem, inclusive, uma série de atores que hoje as pessoas já conhecem numa outra fase da vida, todos mocinhos, a Fernandinha Torres fazendo, talvez, o seu terceiro ou quarto filme. Então, eu acho que é uma oportunidade boa, eu te agradeço aí a oportunidade. Mas, eu queria só que você falasse ainda um pouquinho do seu trabalho como, do seu trabalho como, digamos, homem da política, vai, do cinema, não da política partidária, que foi a criação da ABC, como é que foi isso, como é que foi esse trabalho importante, como é que, explica para o pessoal um pouco o que é a ABC. Está ótimo, eu acho sempre uma boa oportunidade, quer dizer, a ABC, a Associação Brasileira de Cinematografia e ela corresponde a esse movimento que eu descrevi, quer dizer, digamos, do aprimoramento, da vontade de aprimorar a nossa cinematografia. A primeira tentativa de fundar a ABC foi nos anos 70. em 77, nós tentamos, nós fundamos um ABC que durou, acho que não chegou a durar um ano, já com essa ideia de ter um grupo pensando as questões técnicas e estéticas, digamos, do cinema. E esse processo, essas tentativas se repetiram no início dos anos 80, em meados dos anos 80, e só, na verdade, com o advento da internet, no final dos anos 90, que a gente conseguiu fundar essa associação. E aí foi uma coisa muito bonita porque nós fundamos uma associação que, digamos, que assumiu, embora a iniciativa tenha sido dos diretores de fotografia, foi discutido dentro do grupo que esse já era um modelo superado, que a gente devia propor uma associação de todos os técnicos. Quer dizer, a gente já estava saindo do modelo do cinema de autor, onde o diretor, digamos, era a única entidade representativa de um filme, e a gente estava... Já tínhamos incorporado a importância do trabalho em equipe de todos os departamentos. Então, a ABC é fundada inicialmente por, acho que, 50 diretores de fotografia, mas, imediatamente, técnicos de som aderem, montadores, professores de cinema, então, a gente, hoje em dia, nós estamos com um corpo de 400 associados já. A gente agora, o ano passado, celebramos 20 anos e a gente já adquiriu um reconhecimento institucional que nos permite, digamos, dialogar, seja com a SP Cine, seja com a ANSINE, quer dizer, eu posso procurar, digamos, você no seu cinema para falar de questões de projeção, quer dizer, você teve a oportunidade de estar numa mesa comigo lá na própria, a gente faz aquele evento anual que é um evento aberto aos estudantes de cinema do Brasil inteiro, o ano passado, inclusive, a gente fez ele virtualmente, fizemos ele online, que foi assim, tinha uma média de 1.500, 2.000 pessoas por mesa, foi uma audiência extraordinária, eu acho que esse ano a gente também vai ser em outubro e eu acho que, inevitavelmente, terá que ser online novamente, que essa pandemia não cessa, não nos larga, mas é uma associação que está voltada para a formação, digamos, para o aprimoramento e formação das novas gerações, quer dizer, ela tem sido um polo de atração para estudantes de cinema, para professores, inclusive agora nós abrimos os cursos ABC de cinema no Rio de Janeiro, então, a gente tem tido roteiro, montagem, em todas as áreas e, digamos, nós, nós veteranos, vamos chamar assim, estamos dando, digamos, cursos para as novas gerações, tentando fazer convergir, né, a experiência e a novidade tecnológica, quer dizer, que é o, as coisas estão mudando, mas você, o pensamento fundamental do ABC é preservar a história, a história da tecnologia, como é que os conceitos surgiram, como é que se desenvolveram, então, é um projeto que a gente se orgulha, eu fui presidente da ABC já e por dois períodos, então, e é um projeto muito bem sucedido, agora a ABC no Orlando está sendo presidida pela Tide Borges, que é uma técnica de som, então, é a nossa primeira presidenta e primeira técnica de som que está à frente da ABC, que está fazendo uma série de mudanças muito importantes na ABC, no sentido de inclusão, de alcance da ação da ABC fora dos eixos principais, então, a ABC vale a pena ser seguida no nosso site, nos nossos eventos, nas nossas sessões, eu acho que é sempre bom falar dela. Muito bacana, muito bacana. Bom, vou aqui fazer uma, já falamos bastante, só uma pergunta que todos os filmes que você teve envolvido com certeza são filhos, mas como você teve envolvido em tantos filmes tão diferentes uns dos outros, tem algum filme que por qualquer que seja o motivo é um filme que você sente que você conseguiu mais, que você coloca para assistir de vez em quando, que se destaca de alguma maneira, nem que seja porque naquele filme você se apaixonou por alguém, mas enfim, tem algum filme que é mais importante por algum motivo? Poxa, minha mãe tinha cinco filhos e sempre dizia que essa pergunta não se podia responder. Não, mas se não tiver também, não tem problema. Eu acho que tem vários filmes, quer dizer, se eu tivesse que citar talvez quatro ou cinco rapidamente para não abusar do tempo das pessoas, quer dizer, para mim, o São Bernardo é um filme inesquecível, o primeiro longa-metragem, o convívio com o Leão, tudo que ele esquivou como formação. Se eu pensar no Héctor, que nós fizemos cinco filmes juntos, hoje mesmo eu estava falando por algum motivo, o Iron Weed é um filme inesquecível, quer dizer, a primeira chance de ir filmar nos Estados Unidos com um orçamento de estúdio generoso, com grandes estrelas, com tudo que se pensava e com um grupo humano que se reuniu em torno daquele filme também, que eu fiz amigos que até hoje são meus amigos na equipe, quer dizer, a gente foi uma experiência muito linda, digamos assim. Bye Bye Brasil foi um filme também que eu não posso deixar de mencionar, para ver assim, é isso aí, então, e aí tem outros filmes que eu posso dizer que eu adorei, mas são filmes de, às vezes, assim, o Carvana, por exemplo, é um diretor, é um ator que eu filmei muito, mas que nunca tinha surgido oportunidade e eu acabei fazendo os três filmes, os últimos três filmes dele. Eu fiquei com uma saudade do Carvana imensa depois que ele morreu. Nós estávamos preparando um quarto filme, mas a chance de ter convivido com o Hugo naqueles filmes, de conhecer o homem por trás da máscara, digamos assim, sensacional. eu posso dizer, André, que eu tive muita sorte. Eu diria que é mais... É uma coisa que eu aprendi até com o Néstor Almentos, aquele grande fotógrafo cubano nas memórias dele, ele escreve uma coisa que você tem que saber tirar o melhor de cada projeto que você participa. Você tem que entender o projeto e aquele projeto vai te dar o que de bom. Então, você vai conhecer uma cidade que você não conhecia, uma cultura que você desconhecia, você vai ter todo o equipamento do mundo que você sonhou em trabalhar no outro, você tem que saber o que você vai se apaixonar no outro, tudo isso faz parte da história de quem faz cinema. Então, eu gosto de todos eles. Que bom, isso é importante. Bom, acho que a gente fez uma boa conversa e acho que essa sua fala aqui foi um bom encerramento, uma maneira de ver o cinema que você tem aí, bacana. Queria agradecer muito o teu prazer aqui da sua conversa, da sua experiência, sou fã do seu trabalho, sempre tive sonhos sem fim aqui no meu coração como um dos filmes que foi fundamental no meu olhar e no meu interesse pelo cinema brasileiro. Então, muito obrigado. Se você quiser aqui colocar mais alguma coisa para a gente encerrar. Não, André, eu te agradeço, acho ótimo que o filme está circulando e vamos ver se a gente daqui a pouco faz outro para a gente voltar a se encontrar aqui, tá bom? Que bom, vai ser um grande prazer. Parabéns aí pelo seu trabalho maravilhoso. Muito obrigado, André, até breve. Grande abraço. Tchau.